E aí, será que ovo tem garantia? Vamos para o Código de Defesa do Consumidor? O artigo 18 diz que os fornecedores de produtos não duráveis e aqui que entra o ovo, o alimento é não durável, responde pelo vídeo de qualidade que torne impróprios ou inadequados ao consumo. E o parágrafo 6 define o que seria impróprio ao consumo. Inciso 1, fora do prazo de validade. O inciso 2 dá vários exemplos, entre eles avariados e aqui entre o ovo quebrado. E o inciso 3 fala de uma forma mais genérica os produtos que, por qualquer motivo, se revelam inadequados ao fim que se destinam. O parágrafo 1 diz que se não resolver em 30 dias, você tem uma dessas três opções. Produto novo, dia de volta, o batimento proporcional do preço. Mas o parágrafo 3 diz que você não precisa esperar esse prazo se for um alimento. Então você pode desistir uma dessas três na hora. E o prazo pra você reclamar é de 30 dias contado o fornecimento do produto.